O sertão da Paraíba está aqui na cidade de Cajazeiras e nós fomos procurados por uma família que realmente está passando por uma situação muito delicada uma situação realmente que precisa da ajuda não somente das pessoas, mas também das autoridades porque é um problema muito sério com um garotinho de apenas 11 anos de idade e eu estou aqui com o pai dele, que é o senhor José William e a mãe, que é a jovelina, não é isso? Muito bem e aqui vocês vão entender mais ou menos o tamanho do problema porque trata-se de um problema com o filho deles envolve uma criança e realmente a gente precisa estar muito atento para isso porque nos dias de hoje é tanto desvio de dinheiro é tanta falta de recurso, não é? e as pessoas precisando de uma ajuda pequena algo realmente que dá para ser feito principalmente pelas autoridades mas como no nosso país nem sempre as autoridades estão atentas para essas coisas a gente também convoca o apoio da sociedade, da população então eu estou aqui com a dona Jovelina que é a mãe do William Clayton boa noite dona Jovelina boa noite e que com certeza vocês estão passando por uma situação muito delicada até pela situação financeira de vocês que é muito precária fala para a gente aí o que é que ele tem ele realmente não foi diagnosticado porque o tipo de cisto ele tem então cisto é a mandíbula que esse cisto produziu um líquido que deluiu a carioçalha dele do maxilano e também comprometeu parte da mandíbula dele aí esse tipo de cisto de cisto no início se fosse para retirar porque o caso dele estava complicado ele estava com o posto bastante inchado e estava já com pouca parte do osso ele só estava quase 10% do maxilar dele então no início era para tirar o maxilar e colocar uma traca só que o médico de João Pessoa achou que ele se fizesse isso como ele era uma criança ia mutilar a criança porque ia crescer um lado e outro não ele resolveu submeter um tratamento que era para adrenar tipo uma drenagem colocar uma borracha dentro da boca dele de dois em dois meses ele fazer um tipo assim de um panorâmica para mostrar se estava evoluindo aquele tratamento dele então foi isso que a gente fez a gente começou a ir para a defesa fez uma cirurgia aí dessa cirurgia a gente começou a ir de 15 em 15 dias para João Pessoa só que ele teve um problema de saúde ele deu um tipo assim aquela virose deu azica nele infeccionou a gente foi mais uma pessoa antes do tempo chegou lá retirar a borracha novamente e colocar o outro aí daí ele foi novamente ele teve outro problema que mexeu de novo aí teve que tirar a borracha que entrou no infeccionado e colocar outra borracha aí daí o médico disse mas não vamos desistir do tratamento dele vamos prosseguir porque a gente vê que ele é uma criança saudável e pode ser que a gente quisesse tratamento nele ele recupere o osso aí a gente vê desde novembro de 2015 que a gente vem nesse tratamento dele e hoje ele está fazendo um ano e dois meses que ele está com uma borracha na boca e quando foi agora no mês de novembro do ano passado o médico disse que ele já estava pronto para fazer a cirurgia só que ele disse assim a gente não ele não vai tudo indica que não vai precisar de colocar essa placa só assim o problema dele é na alimentação no como se diz no organismo dele também né no tratamento dele depende do que você for fazendo com ele está na harmonia de imunométrica na sua mão também de cuidar do menino e com produtos de higiene higienização para poder ver se aquilo ali vai restabelecer o osso dele só que assim a gente não tem condições de fazer a biópsia a gente eu não sei que que precisa é isso que não foi diagnosticado ainda porque a biópsia é muito cara e a gente não tem condições vejam bem vejam bem a dona Jovelina está dizendo que o filho dela tem um problema no maxilar é isso? na mandíbula na mandíbula na mandíbula, certo? que está comprometendo o maxilar e é uma dificuldade para ele se alimentar inclusive ele tem que comer uma comida diferente da comida que nós comemos né porque a comida que ele realmente tem que se alimentar é uma comida que não vem a causar infecção não é isso? e eu já estive sabendo aqui também que a situação chegou num ponto tão crítico que a família a senhora tem quantos filhos? eu tenho oito comigo moram cinco e o neto a senhora tem oito filhos e moram cinco e essa casa que a senhora mora ela é financiada e a senhora estava me falando que está para perder a casa porque não está pagando o financiamento porque o pouco que a família tem está sendo direcionado para o garoto então gente é importante que a gente pense nisso é uma família são cinco filhos um deles com um problema muito sério que não tem sequer condição de saber se é maligno se é benigno porque não tem condição de fazer a biópsia porque é caro e a criança está comendo todo tipo de comida correndo um sério risco inclusive de ter uma infecção eu tenho certeza que a senhora está passando por um momento muito difícil acredito que quando a senhora para realmente para pensar porque além de se preocupar com o filho ainda está com essa preocupação de perder até a casa que mora porque tudo que a gente tinha antes a gente como se diz a gente colocou aqui dentro depositou aqui dentro e para a gente perder e meu senhor vai ficar no meio da rua e isso a gente está correndo ele está com seis meses atrasado desde o ano de 2015 que a gente vem pagando atrasado e agora chegou a pessoa que está com seis meses atrasado a gente foi lá até tentar negociar na casa o rapaz deu para a gente pagar um mês mês dez mas disse assim que depois ia tentar ver o que podia fazer por a gente com a gente qual é o banco que está cuidando desse financiamento da sua casa a Caixa Econômica pois é o pessoal da Caixa Econômica que vier assistir essa matéria vamos ver se vocês também conseguem chamar essa família para conversar para ver uma maneira de renegociar isso de talvez dar uma carência enfim achar uma solução porque não é uma pessoa que deixou de pagar porque é um caloteiro porque não está levando a sério ela está deixando de pagar porque ela está escolhendo entre o filho e a casa e qualquer um de vocês que está assistindo essa matéria qual seria a sua escolha numa situação dessa então veja bem Dona Jovelina eu quero chamar aqui também o seu esposo seu José Willian e vamos mostrar antes de falar com o José Willian vamos mostrar a criança de 11 anos de idade que é Willian Clayton que está passando por esse problema seríssimo pessoal vocês que estão assistindo vamos nos sensibilizar vamos ajudar porque essa criança ela está fazendo tudo errado porque não tem condições de fazer o certo ela não pode deixar de comer mas ela está comendo o que tem dentro de casa só que o que ela está comendo pode gerar uma infecção pode piorar o problema dele então é preciso que venha a comida certa então vejam bem aqui a criança olha aqui aqui está o garoto vem cá William Clayton 11 aninhos de idade começando a vida não sabe o que tem mas quer viver quer viver quer fazer o que todos nós queremos quer poder brincar quer poder sorrir quer poder ter uma vida normal então vocês autoridades atenção pessoal da saúde aqui de Cajazeiras da Paraíba que está assistindo essa matéria eu sei que tem muita gente precisando como eu queria poder chegar na casa de todos que precisam e encontrar as pessoas para ajudar mas nesse momento eu estou aqui com o William Clayton 11 anos de idade ele pode falar normal pode ele fala normal tem só uma borracha na boca William diga alguma coisa para as pessoas esse sorriso alguma coisa que você queira dizer para as pessoas pelo menos diga assim me ajude a poder ser uma criança normal a estudar fala aí para eles me ajuda a estudar fazer as coisas que eu gosto a brincar pode vir para cá senhor pode vir para cá senhor vem aqui do lado isso foi então o filho ele está com dois paixão do meu filho porque ele está começando agora ele é meu caçula e se fosse os outros também eu podia ajudar mas ele é meu caçula é paciente sofre calado até me ajuda a viver a vida muitas vezes eu disse meu filho como é que mãe vai cuidar do seu tratamento será que o filho vai ficar bom ele olhou assim para mim disse mãe eu tenho fé em Deus a senhora não tem não e aí a fé que monta esse menino ele também me dá forças de lutar por ele porque teve vez de eu viajar para uma pessoa que eu só tinha cem reais para alimentar ele e isso foi os vizinhos que me deram que nem isso eu tinha e ele sempre com aquele jeito dele carinhoso e me ajudou e hoje ele está aí me dando força motivando força para isso aí olha gente é muito forte isso aqui que a gente está mostrando sabe por favor senhor vem aqui para o lado também o senhor também está emocionado o pai o pai da criança porque eu que sou pai a gente começa a entender o que eles estão sentindo a gente começa a sentir realmente na pele pessoas chorando lá fora pode vir para cá venha para cá você também é a irmã dele venha para cá venha para cá a irmã também a irmãzinha dele está aqui olha que também está está sentindo o problema do irmão é é muito forte isso pessoal agora o que é que eles estão pedindo essa família não está pedindo o rio de dinheiro não essa família não está pedindo para você mandar dinheiro para eles não eles estão pedindo apenas a comida a comida para o William Clayton a comida correta que não prejudique mais ainda o garoto e pedindo também material de higiene isso é gás soro a comida qual é a comida que ele precisa se alimentar porque assim a mãe disse até que ele passasse como nutricionista só que eu não tive condição de passar como nutricionista porque só ela vai dizer o que é certo para ele ter a comida dele assim tipo assim ele não pode estar comendo arroz feijão como a gente come e é o que ele está comendo ele vai para ter uma comida saudável comida de criança para o tipo dele a gente não tem condição de dar nenhuma fruta para essa criança comer porque nós não temos condição de comprar isso aí a alimentação dele era essa daí que a gente pedia ele tinha que fumar muita coisa como assim como o produto que tivesse cálcio para os ossos dele que ele precisa de cálcio porque isso a mim já debilitou a carrossária dele e a gente não tem essa alimentação eu não sei dizer para vocês o que era necessário para ele chegar e comer só que o médico ele não podia comer a mesma comida grosseira como a gente come até mesmo porque fosse o máximo e é o que ele está se alimentando eu não tenho condições nenhum pai porque o pai trabalha também não está trabalhando ele está desempregado trabalhando de pedreira ele não está tendo condições de trabalhar e a gente faz como diz a história a gente está assim sempre vem cuidando dele com ajuda não é dizer que não tem ajuda que a gente tem ajuda porque no início ele gastava 30 litros de soro por mês como ele já estava mais disso a gente tentou diminuir aquilo ali porque na secretaria não estava tendo soro e eu não estava em condições de comprar que cada litro é 7, 8 reais eu não estava em condições de comprar foi diminuindo o soro fisiológico e as outras coisas a gente tinha que higienizar com álcool gel o tipo de álcool gel é aquele álcool suave que é para poder não prejudicar a gente também não usa isso porque não tem condição de entrar para comprar então para a gente poder passar para os nossos telenautas os nossos telespectadores então a ajuda na verdade ela tem que ser realmente ela tem que ser realmente em dinheiro porque a senhora a senhora não sabe assim dizer aqui qual seria a alimentação adequada ou também pode ser soro não é isso a parte de a parte de higiene qual seria seria soro soro, gás, luva que a gente usa para mexer álcool gel só que é um tipo de álcool suave não é pelo outro que é esse tipo de soro aqui que ele usa na boca não pode ser o soro fisiológico normal tem que ser esse pé interno até mesmo para não infeccionar a boca dele porque ele não pode tomar remédio para não sarar essa ferida porque se sarar ela fecha e se fechar ela vai inchar novamente como estava o poste era muito inchado aí o caso aí como você pode chegar e abrir a boca porque é para ver é tipo uma borracha de cabocinha dele assim eu não sei se vocês percebem e é bem não está faltando e é bem uma borracha socada bem na boca dele e essa borracha ela tem que ser bem higienizada bem higienizada para não chegar a infeccionar tudo bem então as pessoas que realmente querem ajudar as pessoas realmente que estão se sensibilizando com o problema dessa família que eu posso dizer sinceramente não é apenas uma ajuda de dar comida adequada para ele não é apenas um material de limpeza é uma ajuda também para a família que está passando por uma situação difícil o pai é pedreiro está desempregado não conseguiu trabalho a casa está para ser tomada eles estão para ser despejados da casa porque não estão podendo pagar e nem vão poder pagar porque entre escolher o filho e a casa qualquer um escolheria o filho em primeiro lugar então o que eu peço aqui a você que está assistindo essa matéria em primeiro lugar que você compartilhe que essa matéria chegue a todos os lugares as pessoas competentes aqui de Cajazeiras da Paraíba do Brasil alguém que possa realmente entrar em contato conosco na TV Sertão da Paraíba e dizer olha eu sou um empresário olha eu tenho uma farmácia olha eu tenho um supermercado eu vi a matéria eu quero ajudar aquela família e aí nós vamos até você se você não quiser aparecer não tem problema está certo não é preciso se quiser é claro que a gente também faz a cobertura mas que você se manifeste e não vamos esperar pode até acontecer mas não vamos esperar que a nossa classe política que um deputado que um senador um vereador talvez o prefeito não vamos esperar que eles vejam a matéria e se sensibilizem e resolvam não vamos esperar eu gostaria muito que fizessem isso gostaria porque é uma família que está numa situação delicadíssima mas se não forem eles que sejamos nós a sociedade a população as pessoas que não querem jamais passar por uma situação dessa para finalizar eu gostaria que a senhora dissesse como é que as pessoas devem fazer para encontrar vocês para trazer realmente essa ajuda seja alimentação seja material de higiene seja uma ajuda financeira em dinheiro mesmo seja o pessoal da Caixa Econômica Federal que queira entrar em contato com eles para chamar para dizer olha nós vamos sim poder fazer um jeito aqui parar um pouco essa pressão de despejar vocês para que vocês tenham uma tranquilidade para cuidar da criança e depois a gente volta alguma coisa tem que ser feita o que não pode é ficar do jeito que está isso não pode qual o caminho que as pessoas devem fazer para chegar até vocês com essa ajuda bom aqui é chegar até na minha casa eu moro aqui na Tenente Barbosa todo mundo me conhece conhece ele também ele é conhecido aqui como campeão e eu sou jovelino que moro aqui faço parte da pastoral da pastoral familiar da igreja também né aí chegando aqui no mutirão todo mundo me conhece na Tenente Barbosa e pode chegar na minha residência não tem número mas aqui o ponto de referência que essas casas aqui os prédios primeiro da que tem constaram a minha casa então o número do telefone para que vocês entrem em contato com a família para poder fazer a sua doação seja de alimento seja de material de higiene pessoal para o William Clayton seja até recurso financeiro mesmo né até para ajudar também nessa questão da casa que eles estão aí com esse problema com a Caixa Econômica Federal tá certo então o número é esse que vai aparecer aqui no nosso vídeo né é o 991894792 repetindo 991894792 dddd83 ddd83 porque pode ser que você esteja assistindo em algum lugar do Brasil né e queira realmente ajudar se sensibilize eu tenho certeza que vai chegar vai acontecer alguma coisa através dessa matéria e eu espero em breve estar vindo aqui para fazer novamente a matéria mas mostrando dessa vez o William Clayton já totalmente recuperado né a família com os problemas resolvidos porque esse é o ponto principal né é a gente união a união todo mundo unido para ajudar essa família que está precisando é uma mãe que tem oito filhos tem dois netos que aqui mora com ela cinco filhos e um netinho um dos filhos o William Clayton com esse problema problema sério que também é importante que depois a senhora faça a biópsia né e vamos torcer que dê tudo certo que seja realmente benigno que não seja um problema mais sério e que a gente possa comemorar junto né então as considerações finais da senhora dna jovenina a senhora reforçando esse apelo né para todos os nossos treinautas todas as pessoas que estão assistindo e que com certeza vão ajudar tá certo e eu espero até quem sabe que a própria classe política também né nosso prefeito aí José Aldemir é um homem de um ótimo coração né ele que também é médico né ele que também se sensibiliza e veja o que pode fazer por essa família ok né ele que está tentando por isso ele disse no hospital que ele foi tratamento ele estava tratando com água ou outra de uma pessoa para ajudar com 10 anos e sobre o que eu queria dizer assim que o que as pessoas pudessem me ajudar para sair do meu filho eu ficava muito agradecida porque até hoje eu não me lembro para ninguém eu só tenho que cuidar do meu filho por cuidar da comunidade comigo que vem a minha situação e vem me ajudando mais uma vez eu estou novamente pedindo ajuda de vocês e também agradecendo aqueles que já me ajudaram até agora porque não é fácil a situação que a gente que a gente está passando hoje em dia ele precisava do nutricionista eu não tenho condições de ele levar para o nutricionista e isso é isso que eu tenho a dizer às pessoas agradecer e por isso inclusive você nutricionista que está assistindo essa matéria entre em contato com a gente na TV Sertão da Paraíba entre em contato através do telefone e aí faça uma consulta com o William Clayton veja o que pode ajudar a gente alguma coisa tem que ser feita não pode ficar desse jeito vamos realmente unir forças para ajudar esse garotinho de 11 anos de idade e poxa eu quero terminar essa matéria inclusive falando com o senhor o senhor José William eu estava ouvindo aqui agora há pouco que a senhora falou que aqui no bairro onde ele mora olha só ele é conhecido como campeão campeão meu Deus do céu realmente realmente não poderia ser conhecido diferente campeão o homem que está passando pelo que ele está passando o homem que está com um problema sério como esse e está totalmente normal né totalmente focado é um campeão então campeão vamos terminar essa matéria com você né o que você tem a dizer para todos aí o apelo que você também faça aí em relação ao seu filho o apelo que eu tenho a dizer de bastante a Deus Deus essas pessoas que escutaram se tiver um bom coração ajude um pai de família que está necessitando e outra pedir a Deus quem me ajudar seja bem feliz só isso que eu tenho que falar graças a Deus e o verdadeiro campeão o verdadeiro campeão eu vou ficar aqui do lado dele William Clayton William parabéns pela sua força viu eu tenho certeza que você vai superar isso e nós vamos comemorar juntos tá certo seu pai está emocionado sua mãe também viu e você tem um exemplo grande aqui que é o seu pai que é um campeão ok sertão da Paraíba sempre com você